na mira do Cleiton. Apoio Jacimar Cabral, maçoterapeuta, agende agora mesmo, nove 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 quatro quatro oito dois vinte oito. Família e pizzaria, sabor irresistível, bordas recheadas, tradicional e vulcão, delivery, nove nove dois quatro três zero cinco trinta e um, tomate, locação e prestação de serviços, locação de andames e bitorneiras, fone nove nove meia quatro cinco quinze noventa e nove. Primos cabeleireiros, JD Service, soluções em balanças, vendas e conserto de balanças. Ai que fome, os mais deliciosos lanches e a sair da cidade. Na vinte e oito de outubro, de frente a Caixa Econômica, telefone nove noventa e clima frio, limpeza, instalação, manutenção, preventiva para ar condicionado, fone nove 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 vinte e um, dezessete cinquenta e quatro. Plenário da Câmara Municipal e daqui a gente vai acompanhar a sessão da Câmara Municipal, a segunda do ano de dois mil e vinte e um e vamos conversar com alguns vereadores. Você vai acompanhar, vamos saber quais foram os projetos que foram colocados em votação, indicações, tudo isso você vai ficar sabendo agora aqui dentro do nosso canal e também a matéria com os vereadores. Justificativa, indica a vossa senhoria, indica a necessidade de fato do ambiente e passaramento das seguintes localidades. Estradas do Santa Maria, estradas da comunidade da Ressaca, comunidade escondido e estradas do Teufino. A necessidade de refatos nas diferentes localidades Justificativa, se considerando que as mulheres apresentam três. Acessão, dona Indene, fez algumas indicações, como está os trabalhos dos vereadores em ano de dois mil e vinte e um, principalmente esse ano, a senhora como vereadora representando as mulheres em Mirasol do Oeste. Leite, o nosso trabalho está todo a vapor. Estou muito feliz como vereadora, que a gente pode estar indo nos bairros, visitar e é um encontro, o anseio da sociedade, para estar levando a reivindicação para o nosso prefeito. Dia quinze agora, às vinte horas, estive dando uma volta na cidade, vendo vários postes apagados e a nossa sociedade fazendo caminhada. Então, a gente está reivindicando, levando, estive falando com o Márcio da infraestrutura, ele disse que já está dando andamento, já está em licitações. Então, Cleites, isso é muito importante. Fiz uma planilha, fui e falei com o Miguel, quero parabenizar o Miguel da prefeitura, pedi uma planilha para o bairro Santa Luzia, para estar levando asfalto de bairro, Cleites, porque ali, quando é chuva, entra água dentro da casa das pessoas, quando é poeira, é poeira. Então, eu quero muito que fazer esse projeto feito de asfalto, porque a nossa sociedade pede muito. Bem, quem está novamente também com o vereador representando a população de Mirasol do Oeste, o vereador Laesto, lá é a segunda sessão, observando o trabalho dos vereadores, vocês que vêm representando a população de Mirasol do Oeste. Às vezes, os vereadores não fazem a sua indicação, mas falam direto com o secretário de saúde, com o secretário de administração, com o secretário de obras, para estar atendendo o anseio da nossa população. Então, eu peço que a população nos confie, continue nos confiando esse apoio que, aos poucos, vai estar dando jeito em nossa cidade. Lembrando que estamos num período chuvoso, que muita reclamação está surgindo, de estrada, às vezes lama, mas eu acredito, tendo uma estiagem, o secretário vai estar resolvendo alguns pontos estratégicos da nossa cidade para estar dando mais traqueabilidade para a nossa população de Mirasol do Oeste. Você tinha uma indicação, tirou essa indicação e disse, né, na mesa pedindo aí que vai virar aí um projeto. Poderia explicar um pouquinho para a gente? Sim, Cleitos. Essa indicação, até então, conversando com o secretário da casa, seria viável entrar com um projeto de lei, porque até então nós temos uma creche que estava parada, e com a ida nossa em Brasília, nós conseguimos reativar esse processo todo e vai voltar a construir ela, e graças a Deus eu tenho certeza que vai ser terminado, e a gente vai estar fazendo um projeto de lei para que seja colocado o nome do nosso saudoso padre Anselmo, que tanto fez pelo Jardim São Paulo, as famílias, principalmente as famílias carentes, então, seria nada mais justo do que levar esse nome, dar essa homenagem a ele na creche, que eu acredito que a população também vai nos apoiar nesse sentido da escolha desse nome. E junto também com o apoio de todos os vereadores da cama, porque o vereador só, o vereador Laércio, não consegue fazer o que a população necessita, e sim precisa dos demais vereadores dessa casa. E aí E aí E aí E aí